O dia 1º de abril sempre é recheado de muita pegadinha, muita coisa falsa, pois é o dia internacional da mentira aí, então todo mundo quer trolar o coleguinha, a Niantic já fez isso no evento ano passado, por exemplo, quando rolou a invasão de PJs, né, e o pessoal não ficou tão satisfeito, mas agora, nesse 1º de abril, eu tenho certeza que você aí que tá me assistindo vai querer jogar o evento todo. Uma pena que 1º de abril cai numa segunda-feira, mas enfim, é o que temos pra hoje, pessoal. O evento do dia 1º de abril começa no dia 1º de abril, é lógico, ao meio-dia, e ele se encerra também no dia 1º de abril, às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, você tem 12 horas pra jogar esse evento e os bônus estão maravilhosos, muito legal pra você e quer pegar muito XP no Pokémon GO, tá? A gente vai ter os bônus aparecendo aí com as seguintes opções, qualquer arremesso que você fizer bom, ótimo, vai virar um arremesso excelente, pessoal. Então acertou o círculo aí, independente do tamanho, ele vai virar um arremesso excelente, tá? E isso quer dizer que você vai ganhar 1.000 de XP por captura se você acertar apenas um arremesso bom, o que é muito interessante. Claro que se você ativar a Lucky Egg, 2.000 de XP só pelo arremesso, fora os outros bônus que a gente tem de captura do Pokémon, tá? A gente vai ter também uma pesquisa temporária focada em arremesso e eu vou deixar todas as etapas dessa pesquisa aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado eu fiz a arte pra você aí, tá? São duas etapazinhas, são bem tranquilos também. E a gente vai ter tarefas de pesquisas de campo no Pokestops temáticas desse evento que eu vou te mostrar quais são agora, inclusive tem espinda facinho, facinho de você pegar e tentar o Shine aí, tá? A gente vai ter as seguintes tarefas de pesquisa de campo que já foram divulgadas, né? E a primeira é arremesso bom, pessoal. Se você fizer três arremessos bons seguidos aí, você vai ganhar 300 de Stardust, bom, né? Entre aspas, né? Tudo vai virar excelente, mas conta com o bom também, tá? Se você usar três Great Ball, ou seja, três grande bolas seguidas, você vai conseguir um encontro com o Spinda, que é o único Pokémon disponível nesse evento aí nas pesquisas de campo, então bastante interessante. Lembrando que o Spinda, ele tem Permabush, um a cada 64, que é bastante legal, tá? E também a gente vai ter três arremessos Great seguido aí, vai te dar 500 de Stardust por cada acerto aí, né? No caso, se você acertar três seguidos, né? E também a gente vai ter três arremessos excelentes aí, que vai te dar ou 10 Pokébolas ou 3 Ultra Balls, beleza, pessoal? E o evento tá aí pra você, pra você que quer pegar muito XP pra chegar no level 50, já já vem o level 60, então a Niantic já sabe, ela tá metendo muito XP nos eventos, então boa sorte nesse evento aí pra pegar um Spinda, tá? Não é mentira, não é meu nariz, não tá crescendo aqui pelo 1º de Abril, não se esqueça, joga o evento no dia 1º de Abril, porque eu tenho certeza que você vai pegar muito XP e com certeza, quem sabe, pegar um Spinda Shine, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos pra ajudar aqui a divulgar o nosso trabalho e mais pessoas pegar bastante XP e também muita coisa legal no Pokémon GO. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais! Tchau, tchau, tchau!